Com a palavra a deputada Raquel Muniz pela liderança. Deputada Mariana, nossa presidente, cumprimentando Mariana, cumprimento todas as mulheres da bancada feminina, cumprimento também o grande trabalho realizado por essa bancada através das deputadas Elcione e Dâmina, e dizer para todas as mulheres do Brasil e em especial para Minas Gerais, as prefeitas eleitas agora neste pleito, a nossa querida Paula, nossa querida Mônica, nossa querida Naninha, nossa querida doutora Nívia, dizer que a minha cidade, Montes Claros, historicamente não apresenta nenhuma mulher vereadora na sua bancada, ou muitas vezes em algumas eleições uma única mulher, e agora batemos o recorde, três mulheres vereadoras eleitas na cidade de Montes Claros, nossa querida Neia, nossa querida Maria Helena, nossa querida Graça da Casa do Motor, e dizer para essas mulheres que o meu trabalho aqui junto à bancada feminina é incansável para que possamos cada vez mais ter mulheres nas câmaras de vereadores, nas assembleias, e também aqui na Câmara e no Senado. E dizer que avançamos muito nesse mandato. Eu sou uma mulher de fé e gosto sempre de ser positiva, de falar coisas boas, e dizer que avançamos sim, bastante, aqui na Câmara Federal, avançamos também no meu estado, Minas Gerais, com a eleição especialmente das mulheres, prefeitas e vereadoras, um número muito maior que na eleição anterior. E dizer que precisamos avançar cada vez mais, mas em parceria com vocês, que são a maioria aqui, homens, deputados, que nos acolhem, e em especial o meu partido, o PSD, que me acolheu, quando cheguei no partido, sou a primeira mulher da bancada do PSD. E dizer que esse acolhimento foi muito importante, bem como o acolhimento nas diversas comissões que participo, nas viagens, nas missões, onde às vezes sou a única mulher a representar ali as mulheres do Brasil. Dizer que isso é muito importante no nosso enriquecimento, e dizer que tenho aprendido também, com cada mulher, ainda que seja uma bancada de 54 mulheres, mas todas elas, se unem quando as pautas são pautas femininas, são pautas que defendem a mulher, a mulher que é mãe, a mulher que é trabalhadora, que é filha, enfim, a mulher no seu âmbito geral. E eu tenho muito a agradecer a essas mulheres aqui no Parlamento, não só aqui da Câmara, mas também no Senado, onde a gente participa de comissões conjuntas, e eu tenho aprendido também muito com as nossas senadoras. E dizer que eu espero que neste restante ano de mandato e no próximo ano, possamos aprovar sim, tudo aquilo que está aqui para ser aprovado aqui hoje, mas aquilo que a gente tem vontade também, que no decorrer das sessões dessa casa, a gente possa aprovar, que são as pautas femininas. Falamos muito em feminicídio, falamos muito em valorização da mulher. E tenho certeza que nos diferentes partidos que compõem este Parlamento, nós podemos debater sim essas pautas. E sugiro até que neste ano a bancada feminina, que agora está prestes a realizar uma eleição para escolher a nossa secretária, a nossa procuradora, que possamos nos unir e chegar neste ano e discutir sim os nossos temas, também com as bancadas. Estamos discutindo agora a Previdência. Nos unimos nesse ponto e estamos discutindo com todos os partidos, mas que as pautas femininas também possam ser levadas aos partidos. E eu tenho certeza, e já posso falar aqui pelo meu partido, pelo PSD, que podemos chegar dentro do nosso partido e levar as nossas pautas pacificadas já para o Colégio de Líderes e também para o Plenário da Câmara. Quero colocar todo o meu empenho, todo o meu trabalho neste mandato, para que a gente possa, junto com a bancada feminina, com a Procuradoria e a Secretaria das Mulheres, que a gente possa trabalhar importantes pautas das mulheres do Brasil. E dizer que sempre lutei lado a lado com os homens, tenho uma preocupação com eles. E quando falo na questão da saúde, posso dizer, precisamos aposentar primeiro as mulheres, mas os homens têm que se cuidar mais, porque nós ainda vivemos mais que os homens. Então, nesse momento dessa grande homenagem às mulheres, quero também estabelecer essa homenagem aos homens que estão do nosso lado, que nos dão apoio, da nossa família, do nosso trabalho e aqui também no Parlamento. grandes homens que têm coragem de assumir no dia das mulheres e nos outros dias, quando encontram com a gente, quer seja no plenário, nas comissões, e que nos dão força para que a gente possa trabalhar junto com eles. Levar o nosso lado mulher, afinal, Deus nos fez diferente, homem e mulher com características diferentes. Mas se somamos, somos uma grande força. Portanto, mulher, homem, juntos somos fortes. Juntos podemos muito mais. Parabéns a todas as mulheres do Brasil, em especial da minha cidade natal, Montes Claros, onde homenageou a minha mãe, uma grande mulher, que acreditou que pela educação poderia transformar a vida dos filhos. Estou aqui hoje, médica, professora, deputada, tudo em função do trabalho dessa grande mulher, que é a minha mãe, Elza, e através dela homenageio todas as mulheres de Montes Claros, do norte de Minas e as mulheres do Brasil. Muito obrigada. Que seja registrado nos meios de comunicação dessa casa o meu pronunciamento. Muito obrigada.